DJ Jefferson consagrado e DJ toda ostentação, os caras do momento Bata na batida, 3, 2, 1 agora E agora não pare de chegar meu irmão O rock na cidade de Rio de Janeiro é hoje aqui meu irmão 1, 2, 3, chegue E deixa na batida galera que é essa, bota na batida, bota na batida Vem, vem agora Os caras do momento estão na área DJs Jefferson consagrado e Dudos tentação Coelhos é muita doideira Só se flagra! É como o vício, você vem me procurar Como faz desde o início, cada vez que quer voltar É como o frio, no calor da minha cama Aí a galera que dá valor nas marcantes vai curtindo Vai cantando desse jeito agora Agora que eu quase esqueci E é pra cantar Que eu me acostumei a viver só E que é só me canta, que é só me canta Sempre só Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você É o meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Pega umas tardes de dia Juliana lá no Godzilla, viu? Lá no Beiradão É E essa aqui é Lá no Beiradão Foi que você voltou pra mim Depois É pra viver de uma presença no Godzilla lá De um sonho Do Beiradão e na Vigê Minha base daqui não sai Sabe aqui Escuta o que eu vou te falar Do sonho eu perdi a você Olha João, esse tubigão O pico do dinheiro Vá sendo uma Beiradão Com rodizina Vila São Francisco Meu anjo DJ Juliano consagrado Vários DJs convidados Vá ser sucesso Eu vou me Se elogi de mim Sei não dar Meu anjo Vem lá 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 Se liga aí De mansinho Tento fugir O meu parceiro é dentro do cor, gente De você Do cabelo firme O melhor que tá aqui me beijou É Vejo em tudo Que me falou Você brincou com o meu Vem só Vem lá 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 Isso viu É I Elisandre Fernande Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem de semana, chega a noite, é um convite Toda a galera se reúne E tá cedo ainda, meu irmão E arrumo, faço as unhas e o cabelo O meu parceiro canada O seu bebop tá tocando e a festa tá lotada Vou te procurar, com você vou dançar Se eu quero voar com a garganta E aí? E subiu Com o águia vou voar E subiu Com o águia vou voar E subiu Com o águia vou voar É o águia, é o águia, é o águia Vou voar, vou voar com o águia É o águia, é o águia, é o águia E vocês tão gostando do momento desse jeito? Tá cheio Onde o super tá tocando e a galera diz o quê? Vamos pra lá beber O bicho tá pegando a noite e a festa Cê tá esperando o quê? Vamos pra lá beber O meu parceiro gatinho é o gato Cerveja bem gelada Vem fazer o S e quero voar com a garganta Eita, porque a do... Joga mais um agora Para estranho Olha, domingo, eu tô em Anapemiri Domingo, dia 16, Vila Coréia Não existe fronteira Pra nos segurar Pode clicar Não existe barreira Que eu não possa atravessar Não existe... Isso aí, ó Pra cima, bora, vamos Deus Pra nos separar A gente se ama Na cama ou na lama O meu parceiro estrema Você Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira Praticou Olha a forrazão da negra Já quis, te juro Pega pra você Pega pra você E o rapó Pantera Negra Tira a roupa do meu corpo Bairro Pais um flex E o Jejás Moraes Vila Maúba Eu sou maluca Pode crer, hein Maluca Rock dando pra galera Você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Tudo estava normal E aí um dia você ia aparecer O meu coração ficou com frio Sem saber o que fazer Mas aí o que aconteceu Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você Essa aqui vai pra aquela galera Que tá apaixonada aí, ó Siga aí como é que é, ó O estranho falou que ele tá apaixonado Eu não estou apaixonada por você Mas você foi chegando e foi me conquistando E por você eu largo tudo Pra provar o gosto do teu bem Abraço minha pantraia na entrega Pra dar meu desejo Tá aqui com a gente da Vila Maúba Por tudo Bandeira negra Pra sentir o teu cheiro Te deitar no meu Obrigado você pelo carinho Sempre, sempre Lago tudo Tudo Mas tem aquela que tu lembra quando tocava, ó Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi Cara, tu é do Flamengo Tu tá cantando essa música, ó Sem querer Renasceu A vontade Aí quando tu lembra essa música De ser feio Lembra só desse refrão, ó Tá tão linda, gostosa E muito charmosa Teu dó Ai, teu dó A vontade No peito Naquele momento Falou E que é só me canta assim, mora a ver, vai Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com o calor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorada É só dessa época aí, ó Te liga nessa aqui, ó É porque estou pensando no nosso amor Aí quando tu tá doido, né? Desse jeito tu mexe com o coração da galera Abraço Eu adoro ouvir tua voz Pela manhã Quando a luz do som aparece Nela o seu rosto Reflete Você é mais que uma linda mulher É tudo que... Olha, é estranho, hoje não tem de motora, viu? Hoje mesmo, eu sou mesmo o copiloto Nunca mais Tá doido, é muito gelo, mano Olha, o estranho já bebeu dez pacotes que ele falou Não quer que ele seja o copiloto hoje Estou formando o meu coração Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Acho que eu vou ficar por aqui pra dormir o som Se liga! Mais tarde, vila do conde, vá do net Ela já sabe o teu amor Nem preciso ensinar Alucaleme E foi preciso eu ensinar Mas ela só sabe dizer E minha mãe E o meu amigo Tafarel dos Pixi Ah, e o meu pai Jenilson do Gol, pressão da venda na área Mas ela é uma menina Alô, meu parceiro Lenice A menina de um pouco A Lenice sempre versada com os que era do momento De dezesseis Eu me apaixonei outra vez Mas ela é uma menina só Alô, Lenice Mais De dezesseis Essa aqui, ó Amor bandido Roubou meu coração Fica comigo É marquante, top, isso é De você Por causa desse amor Abandonei meu mundo Eu penso em você A cada segundo Deixa então falar Deixa criticar Só quero te amar Vamos fugir Para bem longe daqui Banda cheiro verde Joga na batida Vem mais uma Falou uma rendatinha Amigazinho delas Sonifardo Cujerita aqui do lado Amém Eu me apaixonei Já não posso esconder Aí tu fala assim pra mim Fala assim, vai Assim, ó Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Fala assim pra mim, ó Puxa Puxa, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Carreta, amiga, tru Esse homem E a carreta, machadinha É ter outra Carreta, amiga, tru E a qualidade Me pare mais que essa paixão Não me obedece E quer só picando Quer só picando Por que é tão difícil assim Medir? Não dá Não dá Eu amo mesmo homem que ela E ela E ela é minha melhor amiga Sou a melhor amiga Sou eu Não acredito Eu gosto assim Deixe 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 Uma amiga Deixe 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 Eu amo mesmo homem que ela Publicou em seu blog Que ia sempre me amar No MSN Meu nome é seu Me seguindo Tu entende Mas Essa aqui tu lembra agora? Olha, sábado dia 15 Sábado que vem a gente tá lá O do Joróquia Grande de Cametá Sábado Cametá, Javos e Duda Sem contato pessoal Não é nada sério Não se apegue tanto assim Só quero um amor se for pele a pele Me pegue, me abraça e me dê calor Deixa na batida, vem fazer mais ouro, vai Olha amor, hoje eu te liguei Você não atendeu, me desprezou Eu queria que você entendesse Pode abraçar minha Mariane O meu parceiro Calabre Eu já sei o que fazer Eu sei o que fazer O nosso amor tá tão difícil Por favor, me desprezou Eu tenho sorte de conhecer Eu tenho sorte de conhecer Eu tenho sorte de amar você Eu tenho sorte de tirar a tua boca Eu tenhoakk da tua boca Eu tenho sorte de amar você Te amo tantão assim, ó Lembra que eu chego de Marquinhos? Tá doido, é Marcante Top Toca assim, maninha Banda Blush, Banda Blush, envolvendo você Charari, Charirom Charari, Charirom Charari, Charirom Charari, Charirom Charari, Charirom Eu vou dançando meu chiclete pra não perceber Eu tô dançada desse papo chato, sou DP Eu ligo banho e se na boca pra não estressar Eu vou soando na balada, te faço ensinar Ai, gente, Galete, Pig Pong Te quero quando eu quero ficar aqui e ver se não some Ai, gente, Galete, Pig Pong Que eu uso e jogo fora só pra tapiar a fome Ai, gente, Galete, Pig Pong Te quero quando eu quero ficar aqui e ver se não some Ele, Carlinho, a gênita vida, o André, tá todo mundo junto com a gente Tudo bem, vou compensar, tá difícil segurar, te esconder o que aconteceu Sei que as vezes, eu jurei, uma coisa séria, sem mentiras, mas não assinei, me deu amor E é a melhor amiga aí, hein? Sua melhor amiga, é minha amante, meu caso escondido, você não percebe que faço com ela E quer só me cantar assim, mano, a vermelha Sei que arrisco o nosso amor, quando me entrego pra ela e te deixo só Você não vive um conto de fadas, esse meu defeito não Jurei nunca te perdoar, mas agora vim de para o que sentado a repensar Eu tentei pra te esquecer, mas perdi a luta, pois meu coração não quer ceder E vocês comigo mais? E essa amiga? Contigo eu fui feliz, mas você estragou com esse teu jeito, magoou Mas por teu amor eu quero ouvir E quer só me canta, quer só me solta mais, parabéns Esse é tudo, então promete Que é a última vez que tu pegou as meu coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Então promete Que é muita Megatron na tua cabeça, meu irmão E tu pegou as meu coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Agora a Machadinha, eles falaram que não vai vir pro teu lado hoje não, viu? Autofalante não tem coração A pressão vai aumentando a pressão Pega um doido agora Joga a mãozinha Vem, hoje tem, são morais DJ Daniel que faz a melhor festa da cidade Vem, vem, vem Vem, hoje tem, são morais Os caras do momento vão pra aparelhagem brevemente, viu gente? A melhor festa da cidade A aparelhagem grande, top A pressão vai aumentando A aparelhagem Chegando Voltando E já me assinou, dê A pressão vai aumentando E o grave Tum, tum Agora vai estourando As coletinhas da parra Chegando na humildade Alô, Daniel Balança a cidade As coletinhas da parra Chegando na humildade Alô, É parceiro Carlinho O gato delas A pressão vai aumentando A pressão vai aumentando E o grave Tum, tum Agora vai estourando A pressão vai aumentando A pressão vai aumentando É parceiro Neguíno Prime Então, Fabrício Alessandra DJ Maria Eduarda Tadinho Tá todo mundo com a gente Vamos pra cima agora Vai, vai Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram, ladrão Levaram, levaram, levaram Depois que levaram, devolveram Notícia de última hora Devolveram a moleca do irmão Devolveram a garota do irmão Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Lavou, tá novo Mas depois de lavar acontece isso aqui Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Ele deu mole e os caras não deram não Ele deu mole e os caras não deram não O teu amigo vai ser papai O teu amigo vai ser papai Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar Ai, o rock doido! E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Ai, o bagulho ficou doido, tu já sabe Os cara do momento tá na área Bora, joga mais um Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero meter um sorriso mesmo não Estando perto Os caras do momento estão na área DJs Jefferson Gonçagrado e Nudo Ostentação Ai, tu cuxa agora! Vai, vai! Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra dor que eu escondi você Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante Mas deixa eu te dar um aviso Tá sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Tá sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Vem botar na batida Na batida vai Lá vai fogo Ai, o rock ficou doido Lá vai fogo Vem mal, vem mal, vem Vem bing ai, vem bing Vem batida Pronta na Treta, novinha, pega a visão Tu tá daninha, vou chegar pro ladrão É caqueado agora! Te levaram, vai! Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Ah, novilha! Noviado, Anavara Noviado, Anavara Noviado, Anavara Noviado, Anavara Vem piadinho, ensina essa dancinha Vem Miguelzinho, ensina essa dancinha Caqueado da Pantera Mas o caqueado da Pantera Família Sorifarra do Cujarinho Pra ser o Jonas do Corte O gringo delas, o Anderson Ferreira Super Mario também tá na área Vira só na batida, na batida, na batida Três, dois, três, um, vai! Tá na parte deles Que permaneça essa tranquilidade Na comunidade E aí? Essa Lili dos amigos que estão privados Lili Saudades batem no meu pinto dos criatina E só faz aqui Aqui Ela fala que quer crime, eu sou perigoso Ela quer... Galera, eu vim parceiro Rafa, saudir, toda a galera aí, ó! Que me ama, barulhinha E tá com os caras do momento também! A paixona, bate-pola e a batida Vem dançar! Vem, vem, vem! Vem dançar! 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 O ataque soviético agora vai rolar! Bora DJ Verdelho, bota pra estourar! Bora DJ Verdelho, bota pra estourar! Essa aqui que tem que roubar agora É que sou viático, agora vai rolar Bora Jefferson consagrado, bota pra estourar Bota pra estourar, já bota lá Bota pra estourar Bora Rafa, tá com os caras do momento agora Vai Ai, tu manda pra lá ou manda pra cá essa parada agora Que o bagulho fica doido, hein Ai, vai, 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 vai Tá muito caqueado e a galera consiga com a gente hoje Guarda do Marretos, cara do momento da nada Ei, 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 moto tá Eu quero que tu me leva Do baile de favela Pra dançar, dançar Rock pesado pra sumir Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar Bota a subida a selada, Vila de Berja Sempre gruscava no momento Se quiser andar de moto Vai, tem que ser Senta, 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 senta Pro DJ Pro DJ Será que tem alguém no clube do Remo hoje aqui na parada? Tem ou não tem? Galera do Leão, da Mavaia, não faz chão do ar Quem é do Leão faz barulho Faz o seguinte Só quem tá na série B Quem é do país Eu não faz barulho No agregado Quem deu de 10 a 0 Na final da Copa Verde Faz barulho Aê Joga pra cima Bora aí doida Vamo Figura o rolo com o pressão Com todo o vapor Vai garota popozuda Vai desce o jeito O braço do meu Com o pressão Com todo o vapor DJ Junior consagrado Pra falar daquele dia que eu acabei sentando Sentar o quequinha sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou? Que bom Respira, contato é todo Se passaram 3 segundos, agora falta 9 e meio Me captou? Vai ser um menino Me captou? Vai ser um menino Quem mandou tudo dá Vai ser é capuz bandido Quem mandou tudo dá Acho que o pai seu lugar não só de 6 Porque pegou a Vila Nova aqui de perto do Areenda Minha nega só tá só Elas são teu se envolvido Elas são teu se envolvido Meu parceiro Jh Tô aqui com a gente Obrigado meu parceiro Neguinho E vocês tem de morar Acabou amor, tu já sabe ó Acabou amor Acabou, não acabou? Acabou Hoje eu vou comer Mas vai ser um passeado Acabou amor Mas vai ser um passeado Hoje eu vou comer As pirais de São Paulo Acabou amor Todo no baseado Hoje eu vou comer As pirais de São Paulo Norte e a princesa O pago sentindo a lock Todo o seu desejo Aquele estilo lá Sei que tu se amava Desse jeito que o mestre dá valor Se liga Os garoto do corre dá valor Joga, 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 joga Busca lá do momento Por medindo do Pará Joga adanadinha pro medindo do Pará Joguinha com o swap Desce, um ticatitão pra acompanhar Vai, 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 vai Joga, joga, joga adanadinha pro medindo do Pará Joga adanadinha pro medindo do Pará Joguinha com o sob Desce, um ticatitão pra acompanhar Vai, 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 vai Vai, vai, vai O, ela quer me dar só porque eu sou tramponti Flota no serrão no meio do baile Vem que depois de um tempo isso vai mudar Vamo lá pro canto e o palácio vai balançar Oh, ela quer me dar só porque sou da picante Já tá no céu Rock e dor dos cara no momento hoje Vem que depois de um tempo isso vai mudar Joga, joga, vai Vai fogo Tremendo, tremendo E é pra tremer tudo Tremendo, tremendo Pega na visão Pega a visão Tremendo Tô no rock, tô mil graus Tome, eu não tô nem vendo DJ Javi, sou rindo Tá no passinho, eu tô Mas hoje eu sou um rei sexo Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Rafael dos Pix tá lá Levaram a moleca do irmão Lewaram a garota do irmão Lewaram, levaram Lewaram, levaram, levaram Lewaram, levaram Mas parece que devolveram essa garota do irmão aí Lewaram, levaram, levaram Não, essa aí levaram, não devolveram mais Lewaram, levaram, levaram Parei de dar uns tragos por causa de você De amigos me afastei e também de bebê E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu vento, o sentimento não brinca Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais águimas, bebeu um dos dias Se uma se foi, outra que eu não Com certeza em cima de mim ela senta De mim ela senta, de mim ela senta, de mim ela senta Carretina, Machadinho, carreta, Begatru Se ninguém O que? É tudo com a pressão, sempre ali com a gente Obrigado vocês, João do Carinho Ela tá tendo, tendo com a gente Pra fazer o cagueado do mestre Segura na batida, segura na batida Segura na batida, mano Será que tem alguém do Corinthians aí? Tem, não tem Galera do Corinthians faz barulho Quem é corintiano faz barulho aí? Meu irmão, galera do Corinthians tá muito fraco, tá muito fraco Será que tem alguém do Flamengo faz barulho? Rapaz, essa galera do Flamengo Tá detonando tudo no vale E a galera do Palmeiras tá aí, tá no dar E a galera do São Paulo, tem ainda aí? Tem, tem Ah, tem, tem um sol estranho ali, parece E bota na batida agora Só quem é fiel e nunca treve na vida faz barulho aí que eu quero ver É, só sincero, mentiroso Agora é o seguinte, será que tem alguém do Vasco aqui? Tem, não tem? Será? Eu tô andando pra ver se... Não Agora é o seguinte Será que tem alguém que tem vizinha fofoqueira aqui? Tem, não tem? Ah, não acredito Mas aí é o seguinte Será que tem aquela Garota Que a fúria a olho e você conhece? Tem, não tem aí Será que tem um amigo viado? Quem tem um amigo viado faz barulho aí? Ah, tem muito, né? É mesmo Não vou namorar Vou comer toda amiga Porque elas querem É desse jeito Seguida é gritar Tu não é tararí Porque eu sei É carina Onde puder não morro com ninguém Nós não puder não morro com ninguém O esquerdo momento é aparelhagem, meu irmão Eu tô andando a rir Tu já conhece? Tu já sabe qual é a aparelhagem? Meu irmão, vai ser sucesso Já é a mãozinha, sim, gê! De segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansaço Acordo às seis da manhã Dez da manhã, né? Eu vou dormir sempre de madrugada Isso é uma palhaçada Minha vida anda tão sem graça Meus amigos vão pro som morais Vocês comigo, vai! Tô precisando de férias Férias Vou sair com os maluquinhos Vou no moraço Tô precisando de férias Férias Vou sair com os maluquinhos Joga! Eu sou música top, meu irmão Braço, ninguém Se você quer dançar Vinha pra cá Ou você é da paz Vinha pra cá É felicidade Vinha pra cá Vai, Daniel Bota eletro pra rolar É o guerreiro da galera Que manda no setor É o novo Tuxau Pra você, meu amor Quem é do guerreiro Joga a mãozinha Quem é do guerreiro Bate na pomada Quem é do guerreiro Joga a mãozinha Quero ver quem tá de rock Botando pra endoidar Quero ver quem tá de rock Botando pra endoidar Aqui o rock não para Ele só muda de lugar Aqui o rock não para Ele só muda de lugar É muito rock doido, papai Júnior Santorini A festa começou Não quero saber de nada Os maluquinhos e a família mega loucos tá na área Desce o whisky Que as novinha bem que vem No bolso os malote de 50 e de 100 Com essa união Os maluquinhos vão botar pra endoidar Todas as meninas com a gente Minha amiga Rosane ainda vindo na área Família mega louco Tá formado Os caras não é Aqui o rock não para Ele só muda de lugar Aqui o rock não para Ele só muda de lugar Segura na batida Segura na batida Segura na batida, vai Perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a tio é bandida Que faz satanás Sabe com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Ela quer, ela quer Ela quer, ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria Pede putaria Então vou te dar Uh, balançou Ô gostosa, tô daqueles que amanheceu um dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Ela pede pro cria, tá tapa na rama Na hora que ela quer Ô toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ela pega o cria, ela tapa na rama Na hora que ela quer Ô toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Tá espelhado, cava retona Faz o movimento Olha assim pra mim Travamos a fumaça Desce o jeito De frente de lado Pra cima, pro passo Jamei no baixinho Com amor e com carinho Faz o voquinho Que o santo andou de quarto Bem no chup-chup Babavi molhado Joga de ladinho Que eu vou ir Tichando Cara que safada Vai movimentando Faz o voquinho Que o santo andou de quarto Bem no chup-chup Babavi molhado Joga de ladinho Que eu vou ir Caixando Cara que safada Vai movimentando Que mina simpática Me olhou de canto Quando eu brotei na área Foi no bailão da serra Que ela se destaca De jojo na facinho A na coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio Que começou a jogar Os corribidão E ela começou a jogar As aventuras De amor e paixão Eu hoje guardo No meu coração Triste eu estou Longe de você Vem de volta Me faz reviver Onde tudo começou Com os cunhados Onde tudo começou Aonde eu sou Viu que é o amor O agué de fogo Fez me apaixonar Eu era uma menina E você não se importava E quem sabe Canta vai Minha java nova Boa que não ia dar Agora que cresci Você não para de Aí vocês cantam assim Bora ver vai Agora tô em outra Entravo E quem sabe Canta Cada carretinha Essa noção da vila dos cabanos Sempre sucesso É a carreta muito top Na qualidade Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando Esse bar Cala do compreensão Saudade Que não quero serene Obejando esse dó Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Obejando esse dó Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Olá, boa noite, J.C.M. É o clave da putaria Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te dar daqui Eu tenho que me decidir Agora o meu parceiro Ed É do corte, tá na área Ed é do corte firme, tá comigo Agora Elisandra Elisandra Fernandes A Laurinha também tá na área Formado com os caras do momento Aí, ó Quando o tempo passa Eu vejo que eu amo Mais de um dinheiro Muito bem você me dar Não vou precisar Água na boca Bota na boca Bota na boca Água na boca Bota na boca Bota na boca Água na boca E a pra que ser tudo Pra se ligar Não vou namorar Vou comer tuas amiga Porque elas querem me dar Se quiser sim E a pra dançar Tu não é talarico Seus desejos Vou realizar Tô te fudendo Como ninguém Nós dois fudendo Como cê quiser Só me dá temer Vou te morrer no bar Nananananananana Vou te fudendo Como ninguém Vou te querendo Como cê quiser Viciei na tua sentada Só você que faz gostoso Então vamos marcar Eu quero que vocês Dê sempre aquele apanho Para os caras do momento Sente fofo a aparelhagem Liga a região que estiver tocando E se vocês estiverem Gostoso e disponível Faz aquela atitude Aquele esforço total Pra ir lá curtir os caras do momento Só você que faz gostoso Vocês são nota 10 Se liga É vida rosa que ela quer A formação dos cria agora A formação dos cria É 4-4-3 Vida rosa que ela Os caras do momento É de fato A formação É o anime parceiro O Kevin O Reynão E os irmãos do rock Que tu na área Valeu garoto Por favor Essas irmãs do rock É sempre mara os irmãs DJ componente DJ componente É o bravo da puta Sei de nada É tipo o que? Galera da carreta Sem noção Carreta mega tru E a galera E a galera da carretira O machadinho Toma, 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 toma Se encontrar uma vida O tempo sim E no cérebro Toma, 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 toma Se encontrar uma vida O tempo sim E no cérebro Ainda tá cedo Tô muita gente Chegando ainda Os caras do momento Toca a segunda Do marreda Passa pra todo o Brasil Ei, mulher Hoje eu tô no tédio Pronto aqui no meu barra Essa aqui, essa aqui, bora Ei, mulher Hoje eu tô no tédio Pronto aqui no meu barra Rock doido Que os caras do momento O que é que eu faço Pra mudar Vou tirar seu tédio Na sentada Então senta, vem É desse jeito, novinha Pouco a pouco mesmo Sem pensar Tô viciado em cavalcar A noite toda sem parar Então vem cavalcar Então vem cavalcar Galopando, gostoso Sentando sem parar Então vem cavalcar Então vem cavalcar Galopando, gostoso Sentando devagar Arroça pra todo o Brasil Despeito o agricultor E bota na batida Na pegadinha mais gostosa do Brasil Esse é o tubarão Bebelinha e nichou E afequecer Os paredões aí, papai Puxa a lampião Essa aqui agora Pra galera curtir Bora, mano Pra carocha Pra lá Pra cá Pra lá E pra cá Pra lá Pra cá Assim, ó Assim, ó Fica sem você, amor Não vai rolar Não consigo esquecer Você sentando sem parar Se você quiser, amor Vou te buscar Só pra te ver sentar Só pra te ver sentar Quero, quero, quero Quero, quero Chegou Você tá querendo Eu não vi todo mundo É pra bater com os paredões Mas fala sério Quero, quero, quero Quero Se você me ama Não me engana Quer me ter Pra sempre Eu quero O que é que vai dançando Mas se ligando As caras do mamê Doce na quadra Do marreto Do marinho Isso é o tubarão Ele é nichou Batendo os paredões Toca assim, maninho Chegou o tubarão Bebê O bretado Dos paredões É desse jeito Caleme Deixa na batida E na batida Vai Na batida Vai Aminação de farra Do Gujarim Tá vendo aqui com a gente Alô, aminação de farra Essa aminação de farra Demorar muito tempo Aminação de farra Vim deixar na batida Os caras do movimento Vai tocando agora Vai Vai Desse jeito Vai É Guilherme 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 A malvinha é safadinha Não vem nessa vadona E a malvinha senta à dona Se ligar Guilherme Movimentando Movimentando Voz Guilherme Guilherme Liar Guilherme 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 O chefe, o chefe! Mano Zéfi, Mano Zéfi, eu quero os arsia Cansei do 150, vou dançar no 130 Mano índio, mano índio, eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas, dançar a noite inteira Senta, 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 senta As bandidas, Jorge, todo no rock doido Pode crer, meu irmão, tá com os caras do bombeiro Fora o Zéfi, danço gostando Para o Bem-Pastro Weber Jogo o bumbum Tá com toda a galera, meu irmão Ai, 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 colega vem pra treta de abate Brota no baile de Egito e senta pra tropa do Zé Ai, 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 colega quer sentar pros envolvido Brota no baile de Egito e quica pra tropa do Zé Academia das maravilhas Pra entrar nela tem que malhar todo dia Tem que ter muita sadia Mas antes de malhar tem que alongar Alongue e rebola Alongue e rebola Alongue e rebola Com o corpinho e rebola Alongue e rebola É pra que é ser assim, novinha Alongue e rebola Alongue e rebola Alongue e rebola Alongue e rebola Com o corpinho e rebola Brota no baile de Egito e senta pra tropa do Zé O que está você? No primeiro, no segundo vou descer No terceiro, mas sim Tu corte cabelo firme, se liga, desce Se liga, se liga, quica, quica Eu, eu, eu duvido Você ia cantar uma dessas Que querem mim pra leca Falar em mim pra leca Falar em mim pra leca E domina pirando o cabeçom Falar em mim pra leca Aquece, aquece, aquece e vai crescendo, domina Aquece, aquece E desce, desce e vai descendo Deixa eu perguntar Quem tem amigo corno? Será que tem? Quem tem amigo corno faz barulho Quem tem amigo corno? Dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno Mas é meu amigão Ele é, ele é corno Mas é meu amigão O chifre desse tamanho Nem passa no portão Finge que não sabe E nem tá me engano Finge que não sabe E nem tá me engano De quem que eu tô falando? De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno boi, boi, boi Boi da cara preta Mas eu duvido vocês cantarem assim comigo Essa aqui, ó Essa aqui, maninho Quando estou em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar E ferir os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo ver Tem coisas que a gente deixa pra trás De acabar sofrendo Não quero chorar Não quero sofrer Não vou evitar Escutei até os meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Não consigo nem respirar Mas nada se compara a ti Esse ano tá aqui com a gente É do corno a ti Se um dia eu voltar a amar Não sei nem o meu amor E deixa na batida agora Vai, vai Deixa na batida desse jeito E a galera vai curtindo os caras do momento Só se for agora Vai Acelera mais um pouco essa parada E toca essa aqui, ó Não está sendo fácil É difícil não chorar Não vejo nossas mãos Mas com meu celular Valeu, amor Não é fácil apagar as lembranças Eu só pince Mas, por favor, não De que essa bicanta Que essa bicanta Essa música é top, doido Só voz Vem me ver Vem me ver Que eu quero querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Amo Eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Autorizado Para fazer agora, senhor A galera curte agora Os cara do momento Manda 007 Ah, fico tão arrasada Quando você me disse adeus Com os cílios abertos de mão Você me agradeceu Obrigado por mais uma vez Por não ter sido fiel E foi embora Ah, não sei o que é que vai ser da vida Sem você Se pudesse botar no passado Pra não te fazer sofrer Eu teria ficado com o outro Mas te manguei sem pensar Meu Deus, e agora? Ah, confesso que na hora eu vacilei Mas tudo tem sua primeira vez Será que eu não mereço outra chance? Oh, 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 ah Que tal a gente começar do zero? Te quero mais que tudo Amor é sucesso Volta pra minha vida Oh, oh, oh Seja do jeito que for Não admite o perder No minha vida pra ficar com você No minha vida pra ficar com você Você perde o meu amor É a Sônia Mourinho que tá ali com a gente Obrigado a você pro lugarinho A novinha tem moral Quando eu conheci você Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei, não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu Oh, menino Aí ela cresceu Aí tu já sabe Não consigo gostar Paga de doido Alguém Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto Efeitos de barco É desse jeito é todo Infrolescente Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto Efeitos de barco O gato delas O neguinho O tal, o Fabrício O Alessandra Esse amor Impossível Maria Eduarda Não vem tá junto Agora é gato delas Não vem tá lá Impossível Esse, 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 esse amor Impossível Esse amor Impossível Impossível Vitei maluquinho E seu batidão O meu baixo é no canal E a Mariana Joga É Uó Menino Não olha desse jeito Pra mim Menino Não olha desse jeito Pra mim Já me apaixonei uma vez Não quero me apaixonar Feridas em meu peito Eu guardei Será que o dia vai sarar E vai passar E a galera que gostou Os caras do momento do Caripi Prime Não vem tá lá É só lembrança A galera falou aí Acho que é onde tudo começou Nossa história no Caripi Né cara Eu tô no Tocou toda a região do Caripi Guerreiro Encerrou lá no Prime E pra onde nós passa Por onde Qualquer lugar Do Pará A galera relembra Dos caras do momento Do tempo do Caripi Eu A comandar Parava tudo A cidade do Caripi E você sempre ia me procurar Mandar mensagem Pro meu celular Até esse jeito E meio pra mim Você sabe muito bem Que eu não tô mais afim Meu todo Tocou O guerreiro Da galera Já me apaixonei E meu parceiro cabelo firme Não quero me apaixonar Feridas em meu peito Eu guardei Será que o dia vai sarar E vai passar Viviane Batidão DJ Betinho Isabel Nessi Duas paixões Me dividem Aí não é por dinheiro Dinheiro Outro é por Outro é pelo amor Agora deixa de falar O que fazer Se cada migalcínio Que tu acha que ela gosta dele Difícil É por dinheiro Pelo amor Pelo pixi Se escolher amor Eu vou perder E o pixi Lúcio que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Não tem você Pra me abraçar Se escolher amor Eu vou perder O luxo que É que tu acha Ela gosta mais do que Dinheiro eu vou chorar O amor é o pixi Pra me abraçar E o pixi Bate É o pixi 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 Os dois Se tem o que escolher Olha a risadinha Outro dia sofro tentando entender Porque eu não sei ficar sem você Eu te amo As horas passam E eu perdido Sem me encontrar Amor preciso Do lugar Quero dizer Que hoje eu vou sair O meu parceiro a lei da carreta sem noção A carreta é top O meu parceiro a lei E por que sim É o postradinho E de Itapó Ele Vai fazer logo a passagem dele Minha vida é com você Meu amor A passagem de Davalô É o meu lad O moleque tá mostradinho O meu lad Quero ganhar o teu amor Mas meu passado Pode me condenar Vou falar do que passou Só pra eu lhe pedir O meu parceiro a lei Baby O teu cabelo firme Tem por causa de você É o verdadeiro amor O homem tá mostradinho Tá naquele jetinho Sem chorarem de amor Não levei a sério Porque na verdade Meu amor Até nos defeitos Eu juro Eu mudei Eu mudei Eu mudei Eu juro que mudei Eu mudei Olha ontem a Maita e a Turma A gente tava lá na Casa de Choro Exclusiva O top demais da Casa de Choro Lá tarde ontem Foi a primeira vez Os caras do Momento hoje aqui Lá tarde Mais tarde A gente tá lá na Vila do Conde No Valtes Aliás No Vá do Net Que nem um tsunami Devastando o coração Melzinho, Mastágio, Vila do Conde Tudo Eu sei que lá Ele não falta um A raça Bagunçando a minha vida O meu parceiro é Tito Cabelo firme O que fazer E quanto mais eu fujo Tão mais Te quero aqui comigo Mais Por te amar Tenho medo de sofrer Coração desfavorou Crescer Por te amar Chego até a perder o ar A paixão dói no peito Sem você não dá E assim A paixão Não tem fim A cada dia Quero mais Minha tentação Olha a bancada aí Banda 007 O meu parceiro No vento do cabelo Viva DJ Ivan Macedo Agora simbra Não lembra dessa aí agora Dentro de mim Eu só te neguei Porque doeu em mim Essa saudade Que sinto aqui Eu não aguento aceitar Que acabou Aquele sentimento O orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou Nossa história Chegou ao fim Também com fé Liga essa bicanda Vai A saudade que me E vocês aí vai Ainda tem o seu nome Em mim Aí tu tá bem ainda Também tem o seu nome Em mim Aí tu fala vai Escrito numa tatuagem Carretinha sem noção A galera tá ali com a gente Carretinha sem noção Tchau 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 Tchau